mas aí é ele mas para mais um vídeo coronel sendo o último e o último e legal que screenshotnya o que é verdade continued pure mas espera agora diga não p返車 laricha capitalögiro basicamente da pep vidente turma tanto da semana, mas eu basicamente estou no início, portanto dá tempo de cortar o cabelo, dá tempo de fazer tudo, ok? E andar para ir à praia e andar para curtir esta última semana, mas pronto. Pessoal, basicamente vamos ter aqui o último highlight, é verdade sim, o último highlight onde, quem é que foi? Para sucesso, já viram o conteúdo, já viram o botão, whatever. AM no Gileandra, ok? O Gileandro passou pela minha live, a última live que eu fiz, mesmo já na reta final da live. Estou ali numa brincadeira com donations, lançou uma donation, depois lançou outra, acho que foram 3 donations de 1 euro. A perguntar como é que ele engatava uma gaja, basicamente era isso, portanto, vamos ver o highlight agora a seguir. Bora lá! Manda o Gileandro, manda abraço, pah, não sei quem é o Gileandro, pah. Ai, é o Gileandro, mano, como é que é? Ai, é o Gileandro, se estivés aí, pah, obrigado aí, mano, obrigado aí por invasão, mano. Não sei se ele falou, se não falou. É, é o Gileandro, é o Gileandro, é o Gileandro, pah. É o Gileandro, é o Gileandro, pah. Manda obrigado, mano, se estivés aí, pah, obrigado aí por invasão. Oi? O Gileandro, o Gileandro não bugou, mano. Isto é donation, mano. Donate, mano. Isto é donate, mano. Isto é donate, mano. Caga, caga no jogo, vai lá ver. Ia, 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 vou ver, vou ver, calma cá. Isto é a música do donate, mano, peraí, vamos lá, deixa lá ver. Peraí, também estou ouvindo. O Gileandro. Boas, mano, preciso da tua ajuda. What? Estão precisando de ajuda por quê, mano? O que é que se passa? O Gileandro. Boas, mano. Preciso da tua ajuda. Tudo o que é que se passa, boa? What? Preciso da minha ajuda por quê, mano? E agora, quanto é que ele do outro? Hum, hum, hum. Mas isso não é a questão. Eu precisando de ajuda por quê? Preciso da o quê, mano? Não, não, não é? Se tiveres aí no chat, diz aí, mano. Sem stress, mano. Sem problema. Ou então fala para o Sim, se tiveres aí no Steam. Vai mandar o link. Olha, vê aí. Vê aí. E aí, eu fui explodir, mano. Explodiram assim, mano. Não podes ver. Boa deles. Boa. Estás boa à toa. Estou boa à toa. Como assim, Rexy? Eu não estou a observar. Não foi o que ele disse, meu. Foi o que ele disse. Boas, mano. Preciso de tua ajuda. Foi o que ele me disse, mano. Quem? Estás boa à toa. Diz-me o Rexy. Estás boa à toa, LOL. O documento de ajuda, mas o outro eu não. Eu não estou a entender, mano. Sinceramente, eu não estou a perceber à toa disso, Thiago. O racho está a ficar abogado. Hã? Eu não estou a perceber nada. Eu também não estou a perceber, mano. Então, espera aí. What the fuck, what a donation. Outro? É melhor não vir sem nada, senão ainda explode o cérebro. Como é que está, meu canal, Lilo? Ai, meu Reandro. Ai, já, pois é. Espera aí. Como eu lijo uma rapariga, tenho uma gaja que eu gosto muito, mas não sei como falar com ela. Ai, o que é? Tenho vergonha. Então, mano, tens vergonha? Não, ele está-me a trollar, mano. Só pode. Ele está-me a trollar, mano. Ele está drogado, moça. Ai, mano. Estás-me a trollar aí uma vez. Ai, é droga. Não, ele está a dar troll, ele está a dar troll. Recebeste outra donation? Ele está-me a dar troll, eu sei. Está-se a dar troll um gajo. Não, ele está a dar troll. Não, ele está a dar troll. Ele está a dar troll. É? O Rejo deve estar a dar troll. Não, ele deve estar a dar troll, mano. É o que faz andar a cansar. Não. O que? Mas alguém está em live, mano. O que? O que? O que? O que? O que? Nossa. O que? Mano, sério, ajuda. Não, mano, é meu, bro. Olha, ganha, é louco. É, 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 mano. De uma dinosa até comenta de estado de hoje. Ai, a sério, bro. Pô, sóra aí, sóra aí. É pá, mano, então não precisas de ajuda. Tais com vergonha. Pá, tais com vergonha, então, digamos assim. Trazemos aqui o Hugo para o ajudar e o gozo, coitado, ele está aí embaixo. É, mano, não precisas estar aí embaixo, então, sério, mano, não é isso que eu quero. Atenção, atenção. Então, mas já assino o jogo, vocês. Hã? Como assim? Então, é assim, basicamente, Diogo Machado. O Juliano, estás aí? Obrigado, mano, estás aí, a sério. Pá, obrigado pelas donations, mano. Então, é assim, vou te ensinar como é que se faz aqui. Não sei se és na margem sul ou não, mano, mas eu vou te ensinar como é que se faz aqui na margem sul. Basicamente, é, queres falar com ela, estás com vergonha, manda-lhes uma mensagenzinha a dizer assim, Olá, só assim, simples, Olá. Depois esperas que ela responda, mano. Faz isso, faz isso e depois diz-me o que é que ela te diz. Trollhau, mas cá, põe uma aqui nas das... Hã? Trollhau, hashtag Da Elde, 20k e 20k e 20k. Trollhau? Não, eu já não estou pensando... Não sei se era uma trollhau, mano. Eu sei. É pá, não sei, não sei. Mas pronto, se ele precisa de ajuda, eu ajudo, mano. Eu ajudo. Olha lá, a gente foi desconectados. Tu foste, nós não. Então, como é que eu volto agora já com vocês? Não volto. Tipo, ou esperamos, ou espera que o jogo acabe ou não saímos desse jogo. Pá, queria entrar outra vez. Também falta 40 segundos. Eu também tentei. É? Então, vou tirar este aqui, pronto. Ficava-se à espera enquanto vou falar com o Guilherme. Então, para o S, basicamente, tis para dizer isso. Mandas-me uma mensagenzinha e depois, basicamente, depois de mandares a mensagem, esperas que a resposta e tal. Pronto. Alguém só lá e agora? Então, olha, agora faz assim, mano. Dizes assim, tudo bem? Gostaria-te de falar contigo. Diz-se só assim. Mesmo pá, sem nada. Estás a ver? Sem nada. Não é nada troll, ele também te ajuda. Tipo, conselhos de girl. Está-se bem, mano. Tranquilo. Está mexendo a muita troll. Deve estar a fazer um vídeo. Ó pá, imagina, pode não ser. Por isso, mais vale tentar as torres. Claro, claro. Já a ajudar-te, não é? Já, parece que não és. Não é nada troll, ele também te ajuda. Ok, obrigadinho. Oi, donation, meu amigo. Vim pelo Rex. GG. Nossa, obrigada aí, obrigada aí. Vim pelo Rex. Wtf, acho que a gente me deu o mesmo nome do canal só para ter que ir para um raio. Vim pelo Rex e olhou spam. Vim pelo Renata aqui, está aí, ele trabalha, ele trabalha no canal do Tugue. Vocês já assistiram do jogo? Tá, quem sou? Não, quem sou. Ok, pronto. Basicamente, faz isso. Estás a ver o... Depois... Quando ela responder outra vez de volta, vai dizer assim, sim, está tudo bem. Ou sim, o que é que precisas. Ou estás a ver. Tu dizes, olha, eu gostaria de ser contigo. Pronto, dizia-me assim, gostaria de ser contigo. O que é que me dizes? Pronto. Dizes assim mesmo. Mas quantos anos eu lhe tenho? Ok, o Hugo? Sim. Pai, não sei. Quanto tempo tens o Hugo? Tem uns 14, 13. Não. Quem? O Hugo Liadro? É muito mais. Não, 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 não. Ah, caralho, deixa-me ver. Deve ter para aí 18, 19. Sim. Ah, para aí, já, já. 19, 20. Aí, outra donation. Não, caro muito nisto. Não, caro muito nisto. Não, caro muito nisto. Ela está a dizer que gostam muito de mim. Eu gosto muito de ti, sabias? Estou muito nervoso. Oh, meu Deus. É, mano. Então, olha, fazes assim. Dizes a ela para... Eu para mim não fiz a móvel. Hã? O que? Espera aí, pessoal. Já vou aí. Já vou aí, calma. Então, olha, fazes assim, mano. Basicamente, dizes a ela. Tem 19, olha. Ele tem 19. Pronto. Então, olha. Ela diz que goste de ti, não é? Tu gostas dela também, não é? Pronto. Como eu elogio uma rapariga, tenho uma gacha que gosto muito, mas não sei como falar. Então, se tu dizes que gostas de ti, não é? Dizes muito dela e ela também gosta muito de ti, estás a ver? O que tens de dizer ela é que, pá, então se a gente nós dois gostamos um do outro, bora tentar assim, estás a ver? Pronto. E depois vais ter com ela, mano. Sem stress. Claro, pá, eu achei que a Bé Mbeca é nervosa ao início, né? Mas, pá, tentas aliviar o stress, estás a ver? Pá. Com algo... É, pá, o que eu costumo fazer, como vou ter com uma gacha, estás a ver? É, sei lá, ir para um sítio que esteja tipo de gente, estás a ver? Um sítio público, pronto. Que é para um gacho desterir-se uma beca, para não estar sempre naquela cena de nervoso, estás a ver? E depois... Nossa senhora, que vai mandar, um, 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 um... Agora é esse, 50 reais para a consulta. Hã? Já. 50 reais para a consulta. 50 reais para a consulta. Rex e 2xd, abraço. Obrigada aí, mano. Um grande obrigado aí para a tua subscrição, mano. e mais bem pelo suprimento. Achas não? E pá, eu me sumi por causa de sítios públicos, portanto, como eu estava-te a dizer, que é para, digamos assim, não estar tão nervoso, e pá, e depois a partir daí, mano, tentas, tipo, controlar mais a cena, estás a ver, pá, tentas, tipo, começar a apapar o terreno, estás a ver, tipo, a começar a brincar com ele, estás a ver, a picar-lo e tal, a ver a reacção dela. Se viste que a reacção dela é, tipo, positiva, estás a ver, vais avançando. Se viste que a reacção é negativa, pronto. Ajudaste-meu. 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 Ajudaste-meu, obrigada-meu, bro. Se fores novo, não te esqueças de coer no canal do Matisse, se te trolates. Ah, isso já está a ver mais veras, é isso, mano. É bem, diz-me uma coisa, é vídeo. Diz-me um vídeo, tenho que ver isso outra vez, outra vez. Isto é um grande, é um espetáculo. Diz-me só uma coisa, Hugo, é vídeo, mano, que vais sair aí. Olha, se uma pita que viste que gosta... Diz-meu de darcimento, bro. Eu percebi-lo que era troll. Como é que ele ia dizer que tipo ajudaste-te tão rápido? Ah, pessoal, pronto. Basicamente é isso, ok? Ah, foi engraçado, foi engraçado até. Já sabia que ele ia ser troll. Entrei na brincadeira também. Portanto, o que gostaste de ver isto, mano, não é nada obrigado, pá, por teres doado e por teres passado pela live, ok? E por teres trazido algum pessoal contigo, também é importante, ok? Ah, pá, é bom saber, digamos assim, que atingi, atingi algumas pessoas nestas lives, mas vou-vos irei falar nisso, ok? No próximo vídeo. Mas pronto, é isso, ok, pessoal. Obrigado, desde já, a todos que espaçaram-me por lá também, que vieram-me da parte do Leandro. E, bem, agradeço mais uma vez a Tio, por teres passado pela live, por teres doado. E pronto, pessoal, é isto. Fica por aqui. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau!